Cumprimentar aqui a mesa diretora, o nosso vice-presidente, o nosso centro da presidência, Francisco de Rio de Moraes, também a nossa primeira secretária, Silvia Maria Aparecida, Cida Nunes, novos colegas vereadores. Cumprimentar aqui ao ex-vereador Rios, obrigado pela presença. Cumprimentar aqui a todo o público presente, em especial aí ao Alexandre, no qual o perdão destaca, Alexandre, nosso chefe de gabinete. Através de você, cumprimentar a todos os funcionários da Prefeitura e a você em especial, o trabalho que você vem desenvolvendo na frente da Prefeitura Municipal. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, pela sua competência, pelo apoio que você tem dado ao Legislativo também. Em nome de todos os vereadores aqui, eu quero agradecer ao seu trabalho. Cumprimentar aqui a todos os internautas, ao jornal Valercello Couto, também cumprimentar aqui a comunicação da Prefeitura do SNUT. E nosso homenageado dessa noite, subtenente Moraes. Também cumprimentar aqui ao Sargento Farias, também ao Sargento Romero. E ao assessor de comunicação da deputada Adriana Oro. Leva os meus cumprimentos à deputada. Diz a ela que nós aguardamos uma visita dela aqui nessa casa. E também vamos marcar para estar lá na Assembleia, visitando, tá? Sei que há um carinho especial por toda a corporação hoje da Segurança Pública do nosso município. O qual quer destacar aqui, Moraes? Não só você, sim a toda a corporação da Polícia Militar, também da Polícia Civil. E todos envolvidos na segurança de todos nós. Então é importante hoje, essa moção que eu fiz, quero agradecer aos meus pais que subscreveram essa moção. Merecida a moção. Sabemos aí, como disse ela, que ele é um filho de Jumitiba. E sabemos da sua jornada, da sua competência e do que você vem engolgando cada vez mais. E sempre vem sendo. Isso é importante para nós. O trabalho que nós vimos, bem dizer, nasceu aqui na nossa cidade. E hoje você se destacando, e muito bem, dentro da procuração. E eu acho que a gente fica feliz aqui de ouvir, né? Sobre o Proérgio, a minha esposa, inclusive, falava muito quando ela era diretor dos hospitalistas, também. O trabalho que vocês vêm fazendo em todas as escolas. Parabéns. A gente vê aqui testemunhas, inclusive, do vereador Abel. Isso é importante, acho que é gratificante, né? Como você disse, emocionado que você ficou com essa homenagem. Então, nós também temos que agradecer pelo que você já fez pelo nosso município. E eu sei que você tem um carinho especial com a nossa cidade. Por isso, essa moção foi feita hoje por mim e subscrita por todos os nossos vereadores. Porque é um trabalho que nós sabemos que o que nós precisarmos, o que nós necessitarmos dentro da segurança pública, e o que depender, se tiver no seu alcance, eu tenho certeza que você vai olhar pela nossa cidade. Como lá na Proversão, por várias vezes, você tem que trocar até aí a necessidade que nós temos aqui no nosso município. E, mais uma coisa que eu gostaria de destacar, e eu acho que você é muito feliz, por exemplo, com o teu filho hoje, e também já na Segurança Pública da Polícia Militar. Então, é importante, isso acho que é bacana e gratificante. Acho que é mais um que vem aqui ajudar também na nossa segurança. Dizer aqui também da nossa feira noturna, que foi inaugurada, né? Já estão aí na terceira semana, eu estive na feira. É uma indicação desse vereador também, e a organização da feira, falaram que a vereadora funcionou aqui na feira de domingo, né? Mas eu gostaria de só dar um destaque aqui na feira noturna nossa, aqui na feira gastronômica de Juquitiba. Pelo sucesso, pelo que vem muitas pessoas elogiando, inclusive a organização da feira, os produtos da feira. Isso é bacana, importante para nós. É mais um compromisso do nosso prefeito com a população, que ele vinha dizendo, nós falamos da feira, todo mundo criticou, mas as pessoas esquecem de agradecer. Hoje a feira está aí, todo mundo fala, o prefeito tinha uma feira noturna, mas a gente colocou a feira de volta. E alguém falou alguma coisa? Então, fico aqui, os meus parabéns ao prefeito e a todas as pessoas que estão envolvidas na feira. Hoje tive a grata satisfação também de estar recebendo no nosso hospital uma doação de mais de 100 mil reais em equipamentos, parceria de amigos, de pessoas que querem o bem da nossa cidade. Quero destacar aqui a Orlei, junto também do Orlei, a Omauri e o Alexandre, que são o pessoal da equipamento. A empresa que, por várias vezes, ajudou o nosso hospital, às vezes precisava de um reparo, de algum equipamento hospitalar, e eles faziam isso gratuitamente. E hoje, vendo a necessidade da nossa saúde pública, são equipamentos, gente, vocês não têm noção, a necessidade disso para o nosso hospital. Hoje, para vocês terem ideia, nós pagamos, através da Ossip, aluguel desses equipamentos. Com isso, nós vamos conseguir, disse o senhor prefeito hoje, que nós conseguimos, então, devolver os equipamentos que nós estávamos pagando, com isso, abre esse espaço, inclusive, para se contratar mais médicos, para ter mais benefício com a nossa saúde. Então, uma ajuda imensa, não só pelos equipamentos, e sim o que vai ajudar lá na frente a nossa saúde pública. Então, gente, é um trabalho, trabalho desse vereador, mais uma vez aí mostrando que tem compromisso com a população, tem compromisso com a nossa cidade. agradecer aí, como foi dito aqui, estamos sendo aí retomando, o senhor prefeito retomando o problema das nossas estradas, muito castigada por todas as chuvas, nós falamos, falamos, eu espero que agora São Pedro dê uma trégua, porque nós sabemos a necessidade, a dificuldade que nós temos com o material, com pedra, e o prefeito se desdobra ao máximo para se fazer o serviço, porque hoje a gente fala, nós temos maquinário, então a gente passa o maquinário de manhã e fica rezando para todo o chão à tarde, que não é serviço mal feito, não, são serviços bem feitos, só para o que nós podemos fazer, infelizmente você faz o serviço mexendo em terra, de manhã, se der uma chuva, tudo que você fez, você perde. E hoje nós sofremos com mais de 2.600 quilômetros de estradas vicinais na zona do município, no qual, quase 100% disso, acho 80% disso, são estradas e terras. Então, nós sofremos, o domicípio sofre, o vereador sofre, porque a cobrança é muito grande e as pessoas não entendem o fator tempo, o fator chupa, é um dia de sol, ah, não precisa tomar uma estrada hoje, não, nós temos muita demanda, peço mais uma vez, agora acho que foi retomado em várias estradas hoje, eu já solicitei, inclusive, de mais outros serviços, nós temos muita coisa, eu falo do senhor prefeito todos os dias, e a gente tem pedido todos os dias, vamos para, acho que cada vereador aqui tem a sua demanda, e a gente está trabalhando por um bem, que é o bem da nossa população. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento a todo o povo de Juditiva, ao pessoal da Equipa Média, ao Orley, ao Amaury e ao Alexandre, todos os funcionários da Equipa Média, que eu tenho olhado com carinho pela nossa saúde, peço aqui mais uma vez, agradeço mais uma vez aqui a todos os vereadores, por especial aqui o nosso adversariante, vereador Abel, que eu levo o meu carinho especial, a toda a nossa população da Polícia Militar, através de vocês aqui, levo meus cumprimentos a todos da Segurança Pública, também da Polícia Civil, todos os nossos policiais, a todas as pessoas que fazem a nossa segurança, nós só temos que agradecer também ao nosso assessor e à deputada, leva o nosso carinho mais uma vez, à deputada Adriana, e tem o nosso especial aqui, carinho especial de todos os vereadores, que ela tem essa casa, por exemplo, eu vou encaminhar um convite a ela, a nossa sessão solene, que vai ser no dia 26, agora 26 de março, em comemoração do aniversário do município de Juditiva. E aproveitar aqui e convidar a todos aí para a nossa cavalgada, que terá a cavalgada da União dos Cavaleiros, que será realizada no sábado, o governador Francisco de Esqueda Cavalgada, também para meditar ao pessoal do Pinga na Veia, pelo excelente passeio que fizeram, e sábado agora temos mais uma cavalgada aí, no nosso município de Juditiva. Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Aplausos 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 Aplausos